Beleza com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações químicas. Nós vamos falar hoje sobre a ligação covalente. Lembrando que nos capítulos anteriores nós falamos sobre ligações iônicas, que ocorrem com transferência de elétrons. Um átomo doa e outro átomo recebe. Quem doa o metal, quem recebe o não metal. Bom, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre ligação covalente, que ocorre com compartilhamento de elétrons. Então, nenhum átomo doa, nenhum átomo recebe elétrons. Aqui é compartilhamento de elétrons. Pessoal, ela ocorre com quais tipos de átomos? Ela ocorre entre hidrogênio e hidrogênio. Ocorre entre o hidrogênio e não metal. Não esquece que não metal é a mesma coisa que a metal. E ocorre entre não metais. Não metal, não metal. Galera, na ligação covalente nós não temos aí a presença de metais. Beleza? Então, olha só. Neste tipo de ligação, cada átomo participa com um elétron. Então, vamos supor que eu tenho dois átomos unidos através de ligação covalente. Então, cada átomo aqui, se for uma ligação simples, né? Uma ligação covalente simples, que já vou explicar o que é. Cada átomo aqui vai participar com um elétron. Um elétron deste átomo e outro elétron do outro átomo. Então, olha só, gente. Te digo aqui. Então, vamos entender aqui como ocorre a ligação covalente. Entre as moléculas de hidrogênio, H2, entre as moléculas de gás carbônico, CO2, e de nitrogênio, N2. Então, aqui. Estas fórmulas aqui que vocês estão vendo são chamadas de fórmulas moleculares. O que é uma fórmula molecular, pessoal? É aquela que eu represento apenas a quantidade de elementos à presente da molécula. Então, aqui eu tenho gás e hidrogênio. Neste caso aqui eu tenho, por exemplo, dois átomos de nitrogênio. Ah, pessoal. CO2. Eu tenho um átomo de carbono e dois de oxigênio. Nitrogênio e dois átomos de nitrogênio. Todos ligados através de ligação com compartilhamento de elétron. Ligação covalente. Beleza? Então, olha só, gente. Então, essas daqui são as fórmulas moleculares. Fórmula estrutural planar. Ou simplesmente fórmula estrutural. Nada mais é do que eu represento os átomos, os elementos, e as ligações covalentes. Entre eles eu represento com um tracinho. Esse tracinho aqui representa a ligação covalente que representa um par de elétrons. Então, esse tracinho aqui, galera, representa um par de elétrons. Beleza? Um par de elétrons. Então, aqui eu tenho. O hidrogênio se estabiliza com apenas uma ligação, tá? Dois elétrons. Ele se estabiliza. É uma exceção à regra do octeto. Tá? Eu só conselhei a fórmula de Lewis pra ele. Mas antes da gente falar da fórmula de Lewis, galera, a fórmula de Lewis eu represento os elétrons da camada de valência de cada átomo que participa da molécula, tá? Então, mas antes de eu mostrar pra vocês a fórmula de Lewis, podem entender como ocorre, como é que a gente faz pra montar a fórmula de Lewis. Existem algumas regrinhas, tá? A primeira delas é que o átomo central, no caso, se a molécula tiver três ou mais átomos, vai ter um átomo central. Se ela tiver apenas dois átomos, nós não temos o átomo central. Ah, no caso aqui do hidrogênio, não tem um átomo central. Mas se ela apresentar mais de dois átomos, aqui nesse caso do CO2, três átomos, ela tem o átomo central, que é o carbono, neste caso. Quem vai ser o átomo central? É aquele que realiza o maior número de ligações, covalente, tá? Então é aquele que pode realizar o maior número de ligações pra poder se estabilizar, pra obedecer a regra do octeto. Beleza? Segunda. Depois de escolhido o átomo central, distribuir os outros átomos ao redor. Foi aqui, ó. Com o átomo central carbono, distribuímos aqui os dois átomos de oxigênio aqui ao redor. Aqui na fórmula estrutural é aquela fórmula de Lewis. Então, olha só. Os dois átomos. Depois, terceiro passo, representar os pares de elétrons ligantes por dois pontos para formar quem? Obedecendo o octeto. Então, galera, cada par de elétron eu vou representar aqui por dois pontinhos, tá? Então aí nós vamos ter aqui, ó. Aqui eu represento todos os elétrons, aqui neste caso aqui, ó, do carbono, ele tá na família 4A da tabela periódica. O oxigênio tá na família 6A. Quando o carbono tá na família 4A da tabela periódica, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Galera, pra ter 8, pra obedecer a regra do octeto, ele precisava de mais 4 elétrons. Ele precisa completar o octeto dele fazendo 4 ligações covalentes. O oxigênio tá na família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, pra completar o octeto e se estabilizar, ele precisa de 2 elétrons. Então ele realiza 2 ligações. Beleza? Então, olha só, galera. Entre o carbono que realiza 4 ligações e o oxigênio que realiza 6, quem tem tendência a realizar mais ligações? O carbono, lógico. Então ele vai ser o átomo central. E os oxigênios vão ser os átomos o quê? Ligantes. Que vão estar ligados aí. Beleza? Então aqui, obedecido isso, aí eu fiz aqui, ó, duas ligações, duas ligações. Então o carbono tá fazendo 4 ligações. Completou, o octeto se estabilizou. Beleza? O oxigênio tá na família 6A, realiza 2. Esse carinha aqui tá fazendo 2 ligações, tá estável. Esse outro aqui também tá fazendo 2 ligações. Tá estável. Beleza? Então todos os átomos aqui, eles são estáveis na molécula. Então beleza, galera. Depois que eu efetuar as ligações, né, dos pares de elétrons ligantes, o que é a par de elétrons ligantes, pessoal? São os elétrons que estão fazendo ligação aqui, ó. Esses elétrons aqui, ó. De vermelhinho aqui eu coloquei do oxigênio e de azulzinho aqui do carbono, que são os elétrons da camada de valência, galera. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Tá? O carbono tá na família 4A, 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Então a gente tá fazendo uma dupla com esse carbono, uma ligação covalente dupla com esse carbono. Como assim dupla, professor? Duas ligações, tá? Uma ligação covalente dupla, eles, o carbono está estável e os dois oxigênios estão estáveis. O restante dos elétrons aqui que restaram, eu chamo de elétrons não ligantes. Ou elétrons não compartilhados. Ou simplesmente elétrons livres. Beleza? E os elétrons que estão fazendo ligação, galera, eu chamo de elétrons ligantes. Beleza? Elétrons ligantes. Ou também posso chamar de elétrons compartilhados. Tranquilo? Quarta regrinha. Complete o octeto com os elétrons não ligantes de cada átomo. Tá aqui, ó. Tá? Os elétrons não ligantes. Bonitinho aqui. Bora analisar aqui, ó. O oxigênio. Duas, quatro, seis, opa, oito. Beleza? Tá estável. Esse oxigênio. Duas, quatro, seis, oito. Tranquilo? Tá estável. O carbono. Duas, quatro, seis, oito. Também tá estável. Então eles estão compartilhando elétrons aí. Beleza? Então, galera, aqui eu tenho a fórmula estrutural plana, onde eu represento as ligações com o tracinho, e aqui eu tenho a fórmula de Lewis, onde eu represento os elétrons da camada de valência. Tanto elétrons ligantes quanto elétrons não ligantes, através de pontinhos. Beleza? Aqui eu tenho aqui, ó, uma ligação covalente tripla, entre dois átomos de nitrogênio. Olha só a ligação tripla, bem que é assim. Ligação dupla, ligação simples. Tá? E aqui os outros elétrons. Cada nitrogênio está com oito elétrons na camada de valência. Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. Tranquilo? Então não vacila. Existem três tipos de ligações covalentes. Covalente simples, apenas um tracinho. Covalente dupla, dois tracinhos. Nesse caso aqui eu tenho duas duplas. E covalente tripla. Beleza? Três tracinhos. Então não vacila na parada, galera. Agora eu vou falar um pouquinho sobre polaridade da ligação covalente. Pessoal, como assim polaridade? Toda vez que eu falar em polaridade, galera, eu estou falando sobre relacionado quando a molécula apresentar pólos. Um polo positivo e um polo negativo. Quando isso vai acontecer? Ou não. Ela pode não apresentar pólos. Então, galera, ligação covalente polar é aquela em que eu tenho átomos com eletronegatividades diferentes. Beleza? Por exemplo, neste caso, já que as eletronegatividades são diferentes, nós vamos ter o que aí? Nós vamos ter diferentes átomos. Galera, se são átomos diferentes, vai ter eletronegatividades diferentes. Lembra lá o que é eletronegatividade. É a tendência em que o átomo tem de atrair para si o par de elétrons de uma ligação o quê? Covalente. Tá? Então, olha só. Entre o hidrogênio e o cloro. São átomos diferentes. Logo, vão ter eletronegatividades diferentes. Bem, olha para essa fila de eletronegatividade aqui. Tem uma frasezinha para te decorar ela, olha só. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza? Nesse sentido aqui, galera, do hidrogênio ao flúor, cresce a eletronegatividade. Olha só. Entre o hidrogênio e o cloro. O cloro vem aqui e o hidrogênio aqui. Nesse sentido, cresce. Quem é mais eletronegativo dos dois? Muito bem. O cloro. Ele está à frente do hidrogênio. Então, ele tem tendência a atrair um par de elétrons da ligação covalente para ele. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai atrair um par de elétrons da ligação. Esse eletrozinho aqui do cloro e esse eletrozinho aqui do hidrogênio. Então, ele atrair. Galera, lembra lá? A elétron tem carga elétrica negativa. Então, próximo do cloro, vai adquirir uma carga parcial, que a gente chama, negativa. Há uma carga negativa. E próximo ao hidrogênio, já que ele se afastou dos elétrons que eles estavam compartilhando, então, ele vai adquirir uma carga parcial positiva. Então, a molécula apresentou polos. Devido a quê? Átomos diferentes e diferentes elétrons de negatividade. Então, eu tenho aqui que essa ligação é covalente polar, ocasionando o quê? Numa molécula polar. Tranquilão até aqui? Pessoal, é uma ligação covalente apolar. A significa não. Não apresenta polos. Então, aqui eu tenho átomos com eletronegatividade semelhantes, iguais. Logo, eu vou ter o quê? Átomos iguais. Um exemplo aí. Exemplo. Dois cloros ligados por uma ligação covalente simples. Galera, se eu tenho átomos iguais, eu vou ter as mesmas eletronegatividades. Então, cada átomo de cloro vai puxar com a mesma intensidade, atrair para si com a mesma intensidade o par de elétrons da ligação covalente. Logo, a resultante vai ser o quê? Zero. Vai ser nula. A gente chama de momento dipolar. Vai ser nula. Ocasionando o quê? Que a molécula não vai apresentar polos. Se não apresenta polos, nós vamos ter uma ligação covalente o quê? Apolar. Consequentemente, nós teremos uma molécula o quê? Apolar. Tranquilo isso daqui, galera? Beleza? Pura? Agora, para falar de um caso especial de ligação covalente, que eu chamo de ligação covalente coordenada. Ou também posso chamá-la de ligação covalente dativa. Beleza? Aqui na ligação covalente comum, galera, cada átomo participa com um elétron. Aqui na ligação covalente coordenada, o par de elétrons da ligação covalente, ele é proveniente de um só átomo. Então vai ter um átomo na molécula que vai precisar se estabilizar. E os outros já se estabilizaram. Aí o átomo vai ter um átomo lá que vai doar. Doar não. Vai emprestar para ele o par de elétrons. Vai emprestar o par de elétrons para ele. Então toda vez que isso acontece, a gente chama de ligação covalente dativa ou coordenada. Exemplo, SO2. Olha só, o enxofre está na família 6A e o oxigênio também está na mesma família dele. Família 6A. Ambos fazem duas ligações. Então olha lá. Pessoal, mas aí, como é que fica para mim saber o átomo central? Simples, olha para aquele que está em menor quantidade. Tem um enxofre e dois oxigênios. Quem está em menor quantidade? Enxofre. Então ele vai ser o átomo central aí. Beleza. Então te liga só no babá. Depois eu vou colocar quem? Os dois oxigênios ao redor. Beleza. Um aqui, outro aqui. Então olha só, galera. Agora eu vou colocar os elétrons da o quê? Camada de valência de cada um. Então te liga só na parada. Aqui eu tenho um. Bora colocar de pretinho aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desse outro carinha aqui, bora colocar de vermelhinho. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse outro carinha eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Coloquei os elétrons da camada de valência. Isso é fórmula eletrônica. Eu também chamo de fórmula de Lewis. Galera, o oxigênio e o enxofre, eles se estabilizam com duas ligações. Então, bora fazer aqui, ó. Esse carinha aqui vai pegar um elétron e participar aqui dessa ligação covalente com esse átomo. Beleza. E o outro elétron também. Esse carinha aqui também vai pegar esses dois elétrons dele para poder fazer aí uma ligação covalente dupla. Então aqui, galera, eu tenho uma ligação covalente dupla. Tá? Eu tenho um par de elétrons de cada átomo. Tá? Formando essa ligação covalente dupla. Galera, aí eu te pergunto. O enxofre e esse oxigênio já estão estáveis? Sim. Perfeito. Estão estáveis. Olha só. Quantos elétrons esse oxigênio tem? Dois, quatro, seis, oito. Tá estável. Completou o que tem? Esse enxofre. Dois, quatro, seis, oito. Tá estável. E esse outro oxigênio? Galera, seria totalmente errado se eu fizesse uma ligação aqui entre eles. Porque o enxofre estaria realizando três ligações covalentes. Aí ele só pode realizar duas. Então o que é que ele vai fazer para esse outro oxigênio se estabilizar? Ele vai pegar esse par de elétrons dele aqui e vai compartilhar com esse carinha aqui. Pronto. Tá? Ele compartilhou. Um par de elétrons. Em vez de um elétron, ele vai compartilhar um par de elétrons. Tá? Pessoal, e essa setinha aí? Essa setinha representa a ligação dativa. Representa a ligação coordenada. Mas, pessoal, como eu sei o sentido da seta? O sentido da seta é simples, galera. Vai sair do átomo que está emprestando o par de elétrons no sentido do átomo que está o quê? Necessitando dos elétrons para poder completar o octeto. Aqui, o enxofre ainda está estável. 2, 4, 6, 8. O oxigênio agora. 2, 4, 6, 8. Pronto. Se estabilizou. Então esse átomo tem... É... Bem aqui assim, ó. Bora representar bem aqui assim. Eu posso representar assim, professor? Poder assim? Pode. Tudo faz. Então aqui eu vou ter 3 pares de elétrons ligantes, uma ligação covalente dupla e uma ligação covalente coordenada. Quantos pares de elétrons não ligantes tem aí? Tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. No total eu tenho 12 pares de elétrons não ligantes. Tranquilo. Galera, esse eletrozinho aqui, ele vai para cá, para cima, olha. Mas lá na frente, quando a gente for ver geometria molecular, essa molécula aqui tem uma geometria angular, porque esses elétrons vão repelir esses outros elétrons dessa ligação. Então a molécula vai encurvar. Mas lá na frente a gente vai abordar mais esse assunto. Então olha só. SO2. Pessoal, o H2SO4. Te liga só na parada. O hidrogênio está na família 1A, o enxofre família 6A e o oxigênio família 6A. Aí eu te pergunto. O hidrogênio se estabiliza com uma ligação. Então, o enxofre conduz e o oxigênio conduz, porque eles estão na mesma família. Aí eu te pergunto, olha para lá. Quem está em menor quantidade entre o enxofre e o oxigênio? É lógico que é o enxofre. Então ele vai ser o átomo central. Então ele vai ser aqui o átomo central. Beleza. Eu tenho 4 oxigênios ao redor dele. Então agora eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Posso fazer isso? Claro que não. Nem uma hipótese aí eu posso fazer. Então, duas ligações que ele se estabiliza. Então aqui eu tenho um oxigênio aqui. O outro oxigênio vem aqui. Beleza. O outro oxigênio aqui. Vamos já entender o que vai acontecer com eles. Bora fazer aqui os elétrons aqui que vão estar restando para ele. E eu tenho 2 hidrogênios. E com cada átomo de oxigênio que está ligado com o enxofre aqui, olha, já que eu tenho 2, então eu vou conectar aqui, olha, um hidrogênio e o outro hidrogênio. Beleza. Os hidrogênios estão estar, porque eles estão fazendo uma ligação. Esses oxigênios também, tá? Aqui eu tenho, olha, te liga só, 2, 4, 6, 8. Beleza? 2, 4, 6, 8. Tranquilo. E o enxofre, pessoal, ele tem 2, 4 elétrons. Faltam mais 4 para completar 8. Vou botar bem aqui assim, olha. Opa. Os elétrons dele, bora fazer de pretinho aqui. Isso. Beleza. Tranquilo. E os outros oxigênios aqui, pessoal? Bora desenhar aqui os elétrons dele, olha. 2, 4, 6. Não te esquece, está na família 6A. Tranquilo. Beleza. Então sobrou esses dois oxigênios. O que é que o enxofre vai fazer, já que ele não pode mais realizar ligação covalente aí simples, comum? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse par de elétrons aqui e compartilhar com ele. Com esse cara bem aqui assim. Então vai formar duas ligações covalentes dativas. Tá? Duas ligações covalentes coordenadas. Pronto, galera. Fica aí a estrutura do ácido sulfúrico. H2SO4. Tranquilão? Beleza? Pura. O enxofre se estabilizou, pessoal? Claro. 2, 4, 6, 8. E os dois oxigênios também. Tranquilo, galera. Deu para entender como monta a fórmula de Lewis? Bem bolazinha, né? Agora, para a gente fechar a aula, vamos falar sobre as características dos compostos covalentes, que eu também posso chamar de compostos moleculares. São aqueles compostos que apresentam ligação o quê? Covalente. Compartilhamento de elétrons. Galera, pessoal, quais as fases de agregação desses compostos? Eles se apresentam na fase sólida, líquida ou gasosa, galera. Eles são sólidos, líquidos ou gasosos em condições ambientes. Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Pessoal, e a solubilidade em água? Galera, a solubilidade em água depende da polaridade da molécula, que nós acabamos de ver. Pessoal, moléculas que apresentam ligações covalentes polares se dissolvem em água? Claro, porque a água é polar também, beleza? Então, se eu pegar um ácido, eu consigo dissolver um ácido em água, tá? O ácido tem ligação covalente, beleza? Então, covalente o quê? Polar. Então, eu consigo dissolver em água, eu consigo ocasionar lá uma dissolução. Então, pessoal, e uma molécula apolar, que tem ligação covalente apolar, eu consigo dissolver em água? Não, galera, não consigo, não vai ocorrer lá a dissolução, tá? Então, só polar, substância polar vai se dissolver em substância polar. Substância apolar vai se dissolver em substância apolar. Então, olha só, puros. Quando eles estiverem puros, eles são maus condutores de eletricidade, galera. Com uma exceção, quem? O carbono grafite, a grafita, tá? A grafita, sim, consegue conduzir, ela, no seu elevado grau de pureza, ela consegue, sim, conduzir a eletricidade. Os restos de componentes, de moléculas que apresentam ligações covalentes, eles não conduzem, são maus condutores de eletricidade, tá? Eles apresentam elevada dureza, lembra lá, que é resistência ao risco, com exceção ao grafite. O grafite, ele é macio, tá? Pega lá, grafite da tua lapiseira, né? Como ele é maciozinho, tu consegue lá raspar ele, tá? Por quê? Porque ele apresenta o quê? Elevada dureza, com exceção ao grafite, que é macio, tá? Então, olha lá, eles apresentam baixa tenacidade, que é resistência ao choque, lembra lá. Então, eles são quebradiços, porque eles têm baixa tenacidade, têm baixa resistência ao choque. E, por último, eles apresentam baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição, se comparados com os compostos iônicos, tá? Geralmente, menores que 500 graus Celsius, dependendo da molécula, da quantidade de átomos da molécula, tá? Dependendo da massa molar, dependendo das interações que ocorrem entre os átomos, entre as moléculas. Então, tem uma série de fatores. Então, galera, essas são as características dos compostos covalentes, que eu também posso chamar de moleculares. Espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido, tá? Se você não compreendeu alguma coisa, pergunta lá, tira dúvida, volta à aula, tá? Vou dar o tempo pra tu tirar um pente, galera. Fiquem com Deus, abração, beijão pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.